Sejam bem-vindos do vídeo do Life, mano E sim, hoje eu tô aqui pra falar tudo sobre Talvez a próxima atualização, né O que que eles mostraram Talvez um novo buff Na Shinai Rengoku Talvez, cara Tá meio Ou tudo misturado, cara Não se sabe se vai ser um ataque Se vai ser um negócio ou se os caras descartou Porque a Real Games tá Tá louca, mano Tipo, assim, como eu posso explicar, a Real Games tá muito louca, mano Então, por favor, se inscreve no canal, mano Deixa o like, pode ir pros seus amigos, mano Vocês precisam saber também disso Cara, do nada Do nada A Real Games manda mensagem e apaga A mensagem que ela manda Cara Mandar mensagem e apagar, cara Vai ter gente que vai ver do mesmo jeito, cara Isso daí, talvez, é pra dar uma camuflada assim, ó Não quero soltar isso pro pessoal já ver Aí ele chega assim, manda assim, ó A Shinai Rengoku, a Metishe Light, mano Passa aí na tela, editor Faz um favor Pra nós Ele chega e manda isso, cara Cara Do nada chega isso Aí você pode pensar assim Olha Pode ser um ataque Que vai vir Pode ser um ataque novo Sei lá Pode ser um ataque novo Que eles não tão falando aí Vamos supor que seja Shinai Tá escrito aí Shinai Rengoku Talvez apagaram porque seria Shinai Reng Aí os caras não tão querendo soltar Ou sei lá Ou os caras vão mesmo Mandar Um ataque novo Vamos ver como é que tá os ataques aqui Só pra ver o nome deles Como é que tá aqui Luz Style? Não Então não vai ser É, isso daí tá bem confuso, cara Porque tem Style aqui E lá não tem Style Vem de volta a foto aí Faz um favor Aí tá lá Que não tem Style Então isso significa talvez Um Uma nova Genkai Pode significar também um novo buff Que ela vai tomar Talvez Talvez, né Talvez É bem talvez Aí vai Tem outra foto ainda Da Real Games, cara É Você tá vendo que a Real Games tá 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 doidona Pra você ter uma ideia Aí eles botam Um novo Fate Do Borumaki Mas o que seria Esse novo Fate Do Borumaki? Só pra gente ter uma ideia Talvez Talvez tenha alguma coisa A ver com o Borumaki, mano O Borumaki Ganha um novo Fate Aqui, né Talvez O Borumaki Ganha um novo Fate Ou Talvez Talvez A gente ganha um novo modo Né, cara Se a gente for ver Essa brincadeira Talvez Ganha um novo modo E ainda Tem aquele Tem aquela postagem Da Real Games Que a gente falou Um tempinho atrás Da Game 3, cara Passa aí Game 3 pra nós Passa aí Passa print aí É legal passar bastante print aí Editor Faz um favor Pra você não ver Que a gente tá Ficando louco A gente ganha o Game 3, né Cara Vai que uma pessoa assim Acha Nossa, cara Ficou louco Igual a Real Games Eu tô louco Pergunta Eu pergunto Quando eu falo isso Eu sou louco Eu sou louco Não Eu sou louco Eu tô louco Não Eu não tô louco Eu não tô louco Aí é demais, né Cara Demais mesmo Demais Não sei se você vai O que é demais Se a Real Games Ficando louca Ou se a gente Fritando o cérebro Com as coisas da Real Games Que ela tá soltando aí Tipo do nada Assim Eu vou chegar E vou soltar Sei lá Vou soltar um negócio aí E agora eu vou apagar Desisti da ideia Tá vendo Eu acho que não seria assim, mano Porque pô, mano Você tá vendo Que não vai mandar pra todo mundo Cara Você tá vendo Aí clica aí, cara Não, eu vou digitar a mensagem À toa Agora eu não digo falar E aí depois você voltar atrás Aí é uma coisa Agora manda a mensagem, mano Você tá digitando, cara Você tá vendo o que eu tô fazendo Você não vai ir Digitar e apagar do lado, né Deve pensar assim Opa, eu vou mandar Pro meu amigo Aí eu vou mandar um emoji Junto pro meu amigo, cara É, é É, mano É, é Bem nada a ver, cara Pra idade deles, entendeu Porque eu acho que Vamos supor que Ele mande pro irmão dele, cara Ele vai mandar um emoji Junto pro irmão dele, cara Por que que ele ia mandar Um emoji pro irmão dele, cara Falar assim Pô, a gente tem que fazer isso E por que ele não fala De voz, cara Com o irmão dele É, é É algo Meio maluco, cara Por que que os caras Do nada assim, ó Vou vazar isso daqui Sem querer Isso daí pra mim Tá mais que ele vazou E apagou E apagou pra Geralmente Menos Menos As pessoas Poderem saber E o pessoal Vazar mesmo, cara Ele queria que vazava, cara Mano É tão bonito isso, cara Que não precisa Ninguém vazar Os caras Meio vazam Que eles tão fazendo, mano Já viu, mano Tem aqueles Ah, aqueles famosos Licker lá Que fica vazando As coisas do Ah, sei lá O cara vai lá E vaza De outro jogo lá Os caras Vazam Os caras Tipo, outras pessoas Vazam Agora o próprio criador Vazar, mano São outros 500, né, cara Aí os caras Vazam e apagam, mano Vazam e apagam, mano Isso daí é muito bom mesmo, hein, cara Já pensou? Você chega lá Vaza o negócio E apagou, mano Ninguém vai ver não, cara Mano Isso eu acho muito Muito ruim, cara Porque, tipo Você não consegue ver, cara Por exemplo, eu Eu não peguei os dois, cara Porque eu Não tinha O negócio Abaixando o celular, cara O Twitter É No Twitter, cara Que eles mandaram esses negócios aí É impressionante Como é o game Os vasos, os negócios E apagam, cara Pra quem faz Apagar, cara Já vimos, mano Já deu Não tem que fazer Real games Esquece Apaga tudo Antes de mandar, cara Pronto Não precisa mandar Assim, depois apagar Qual o sentido, cara Qual é a lógica disso, entendeu? É isso que eu tô querendo Passar pra vocês Que o negócio Eles não mandou É atual Tipo assim Ah, mandei aí Sem querer Foi sem querer Eu mandei Não, cara Mano Quem é que entra no Twitter Digita o negócio Manda o negócio E vai pensar Que tá errado, cara Não tá errado isso, cara Mano É tipo assim Não é um negócio Você apertar enter, cara Você tem apertado certinho Lá, mano Não é um negócio Tipo assim A rapidão aí Que faz Cara Tu tem que saber O que tá fazendo Não tá vendo Que é diferente do WhatsApp, cara Só se o cara Tava muito ruim, mano Dos energéticos aí, mano O brabo dele E o cara tava dormindo Já em pé, mano E mandou, mano Mandou assim É, porque Que ser 4 horas da manhã É tenso, cara Os caras vazaram 4 horas da manhã Hum Pode ser que tava dormindo Mesmo, cara 4 horas da manhã Vazam um negócio desse A possibilidade Dos caras Tarem num ronco Frenético lá Mano É alta, cara Todos os dois São 4 horas da manhã Deixa eu ver São, são Todos os dois 4 horas da manhã, cara Rapaz Esses caras Não dormem mesmo, mano São os famosos Zumbi, mano Não sei se ver Como é que tá o negócio, né Então, mano Mais ou menos É isso que eu quis explicar Né, cara Falar um pouco, né Fora game 3 Que a gente vai ter também Então, muito obrigado Se assistiu o vídeo até aqui Quem deixou o like No canal E é bom você já Pegar sua Shindai Rengoku Já Guarda sua Shindai Rengoku O Pater level 1000 Guarda Spin E pega Borumaki Pronto Shindai Rengoku Borumaki Acabou Fechou É, mano Quase que já esquecendo, mano Ainda vai ter Ai, mas a atualização Da Rengoku, mano Que eles vão soltar Nessa atualização Nova Que vai tá vindo aí É, mano Então é melhor Você pegar a Rengoku também E tá dando aquela Zupadinha Então vai atrás Esses negócios aí, cara Muito obrigado Se assistiu o vídeo até aqui Quem deixou o like No canal E é isso, mano Fala, valeu E fui Fala, valeu Fala, valeu Fala, valeu Fala, valeu